Kit PVA Equipamento responsável pela aplicação de adesivo PVA sobre as caixas de papelão para unitizar a carga durante a paletização. Através do controlador eletrônico, é possível programar a quantidade de adesivo em cada caixa e a distância entre os pontos de aplicação. Pode ser acoplado a equipamentos fechadores de caixa 3M Matic ou diretamente em esteiras motorizadas.